Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Saudações aos ouvintes da Rádio Cines. Hoje o tema da nossa rúbrica é a abertura da capital verde europeia. Em junho de 2018, Lisboa foi anunciada vencedora do Prémio Capital Verde Europeia em 2020. O júri que atribuiu o título considerou que Lisboa poderia servir de inspiração e modelo para outras cidades em toda a Europa, uma vez que encetou o caminho para a sustentabilidade durante um período de crise económica. A cerimónia de abertura e passagem de testemunho, que teve lugar no dia 11 de janeiro, constituiu um momento simbólico que marca o início das iniciativas de Lisboa Capital Verde Europeia. Assinala também o início de uma década de ação climática, em que as cidades e os governos nacionais têm a responsabilidade de impulsionar a mudança e alcançar os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris. 2020 é o ano em que se testemunhará o compromisso da capital portuguesa na transição para um futuro sustentável. Na cerimónia de abertura, esteve presente o vice-presidente executivo da Comissão Europeia para o Pacto Ecológico Europeu, que afirmou que as cidades do futuro serão mais limpas e mais saudáveis, será mais fácil circular nelas e vão funcionar com base em energia e transportes sustentáveis. Afirmou ainda que existem muitos projetos positivos a acontecer em Lisboa e mostrou-se entusiasmado por visitar alguns deles, ouvir as perspetivas dos cidadãos e levar consigo exemplos para partilhar com cidades por toda a Europa. O Comissário Europeu do Ambiente, Oceanos e Pescas, também presente na cerimónia, complementa dizendo que Lisboa encetou o seu caminho rumo à sustentabilidade num período de crise económica e tornou-se uma inspiração e um claro exemplo a seguir para muitas cidades de Europa, demonstrando que a sustentabilidade e o crescimento económico vão de mãos dadas. Além disso, Lisboa mostrou que a abordagem integrada no que se refere às infraestruturas verdes, à requalificação de terrenos não utilizados e ao empenhamento na eco-inovação podem ajudar a construir uma cidade mais saudável e mais apropriada para os seus residentes. E por hoje é tudo no que respeita às notícias da Europa. Um bem-haja aos nossos ouvintes e até à próxima. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes.